E aí, turma boa! Tudo bem, meus amores? Cá estou eu, mais uma vez. No vídeo de hoje, eu vim trazer uma inspiração no vestido que a Juliette usou ontem, na primeira eliminação do BBB21. Tudo que a gente vai precisar são tintas para tecido colorida, você pode escolher a cor que você preferir, e também vamos utilizar uma esponja de lavar louça, dessas comum. E vamos precisar de uma peça de roupa em cor clara. Aqui no meu caso, eu estou utilizando um vestido branco. Antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o like, comentar, compartilhar. É novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Não vá embora sem antes se inscrever. É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Se você aprendeu e fez algo que eu ensinei por aqui, posta-me, marca, usa a hashtag, madá, aprendi com você. Ah, eu também te espero nas minhas outras redes sociais. Agora chega de blá blá blá, e bora lá, que eu vou te ensinar. Começo diluindo a tinta em água. Eu deixei o copo bem cheio, fui acrescentando a tinta, e mexendo até ficar no tom que eu queria. Coloquei sacos plásticos dentro do vestido, para impedir que a tinta da parte da frente vaze para as costas do vestido. Vou começar com a tinta rosa, e eu vou utilizar um pedaço de esponja para cada cor. Então eu vou molhar a esponja na tinta, e vou começar a passar no vestido. Eu vou aplicando com movimentos aleatórios, tentando preencher ao máximo a parte branca, não deixar essa cor rosa com falhas. Depois, eu mudo de tom, agora eu vou utilizar o azul. E aplico bem do ladinho do rosa, e eu invado um pouquinho do rosa, para que a mistura do rosa e do azul dê um outro tom. E novamente, eu vou fazendo movimentos aleatórios, tentando preencher ao máximo a cor branca do vestido. Mudei novamente de tom, e agora eu vou utilizar o amarelo. E o processo é o mesmo, molho a esponja, venho para um cantinho, dessa vez eu vim para perto do rosa, e vou começar a espalhar. Eu também invado um pouquinho essa tinta amarela sobre a rosa, para que os dois tons se misturem. Agora, eu venho com o tom lilás, e repito o mesmo processo. Escolhi um lugarzinho para aplicar, e eu venho invadindo com o lilás, o tom de amarelo e o tom de rosa. No meu caso, eu fiz pequenas manchas de cada cor, mas no vestido de Juliette, tinha grandes manchas de cada cor. Aí você escolhe se você quer manchas pequenas, para ficar mais colorido, ou se você quer as cores separadamente, elas setorizadas em cada lugar. E eu continuei repetindo todo esse processo. Eu fiz toda a frente do vestido, depois eu levei para o varal para secar, depois de seco, eu fiz a parte de trás, e por último, fiz as mangas. Lembrando sempre de colocar a sacola plástica dentro do vestido, para que a tinta aplicada na parte da frente, não manche a parte de trás. Esse vestido, eu mandei uma costureira fazer, e o tecido utilizado foi o tricoline. No começo, o tom da tinta fica mais vivo, pois o tecido está úmido. Quando toda a peça secou, essas cores ficaram mais claras, e ficou um tom candy color. Eu amei o resultado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.